Ainda que a figueira não floresça E nem brote fruto na videira Ainda que o produto da oliveira minta E os campos não produzem o mantimento Ainda que as ovelhas fujam do aprisco Confiarei E nos corrais não haja mais gado Confiarei Todavia eu me alegro do Senhor E exulto no Deus da minha salvação Confiarei 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 no meu Senhor Confiarei 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 Pois o Senhor, meu Deus, é minha fortaleza Confiarei E faz meus pés E faz meus pés Como os da costa Confiarei Confiarei Faz-me andar Altaneiramente Por isso sempre Por isso sempre nele hei De confiar Confiarei 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 no meu Senhor Confiarei 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 no meu Senhor Confiarei 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 Mil podem cair a minha direita Confiarei 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 Mas eu não serei abalado Confiarei Porque o Senhor está comigo Confiarei Ele é a minha rocha Ele é a minha força Ele é a minha força Ele é o meu libertador Mesmo que cresçam os meus inimigos Mesmo que aumentem os meus adversários Eu não temerei Porque o Senhor é minha rocha E o meu libertador Confiarei 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 no meu Senhor Confiarei 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 No meu Senhor Confiarei 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 Legenda Adriana Zanotto